Olá, pessoal! No vídeo de hoje, eu vou explicar a vocês como baixar e ativar o Revit 2023, a versão educacional. Eu já tenho um vídeo aqui explicando como instalar o AutoCAD 2023, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, e hoje eu vou explicar a vocês como instalar o Revit, que foi lançado agora, tá? Bom, em primeiro lugar, pessoal, vocês vão precisar de uma conta educacional da Autodesk. Eu vou também deixar aí na descrição do vídeo um link que leva um outro vídeo meu explicando como criar esta conta educacional na Autodesk. Lá eu explico passo a passo. Eu não vou explicar aqui porque senão fica um vídeo muito extenso, tá? Outra coisa também importante, entrem para fazer o download dessa versão pelo Autodesk dos Estados Unidos, aqui pelo www.autodesk.com, porque na Autodesk do Brasil, a .com.br, até hoje ainda não estava disponível a versão 2023, tá? Bom, vamos lá então. E antes de nós fazermos o nosso login aqui no site da Autodesk com a conta estudante, nós vamos desativar o antivírus e as proteções do Windows. Isso para não dar nenhum problema na hora que nós formos fazer a instalação do software, tá? Eu vou então aqui, olha, desativar, eu tenho o antivírus aqui, o Avast, vou clicar aqui sobre ele, e vou desabilitar aqui, olha, até que o computador reinicie. E vou desabilitar também as proteções do Windows. Como neste meu computador aqui eu tenho o antivírus do Avast, as proteções do Windows aqui, elas ficam inativas. Mas eu vou mostrar no meu outro computador como desativar as proteções para caso vocês não tenham o antivírus. Ou mesmo que vocês tenham, verifiquem se as proteções do Windows não estão ativadas também. Eu vou mostrar no meu outro computador e já volto aqui para nós continuarmos. Eu vou então clicar aqui na caixa de pesquisar do Windows e vou digitar proteção contra vírus e ameaças. Vou clicar sobre essa opção aqui. Aqui eu vou descer um pouco nesta opção aqui, configurações de proteção contra vírus e ameaças. Vou clicar em gerenciar configurações e vou desativar tudo o que tem aqui. Vou desativar a proteção em tempo real, clico em sim e essa proteção aqui em tempo real, assim que o computador for reiniciado, ela inicia novamente automaticamente. E vou desligar as outras aqui também. E vou desligar as outras aqui também. Essas aqui vocês tem que ligar manualmente depois, ok? Desligo essa aqui e essa aqui também, ok? Posso fechar essa janela aqui de segurança do Windows, vou novamente aqui na barra de pesquisar e vou digitar Firewall, Firewall e proteção de rede. E aqui, olha, eu vou desativar também rede de domínio, Microsoft Defender Firewall, ele está ativado, eu vou desativar, clico em sim, volto aqui nesta flechinha, aqui em rede privada, posso clicar também. Vou desativar também, vou desativar também o Microsoft Defender Firewall, clico em sim, vou voltar mais uma vez e vou desativar aqui também o Firewall da rede pública. Desativar, sim e pronto. Aqui está ok, eu posso fechar essa janela. Bom pessoal, agora que já estamos com o antivírus desligado, com as proteções do Windows desligada, nós vamos então fazer o nosso login aqui no site do Autodesk com a conta de estudante. Vamos clicar aqui em sig, vamos digitar aqui o e-mail da nossa conta de estudante, clicamos em next, colocamos aqui a senha e clicamos em sig. Aqui nós podemos clicar para lembrar mais tarde e pronto, já estamos logados aqui dentro do site do Autodesk. Pode ver que as iniciais já aparecem aqui. Agora nós vamos clicar aqui, olha, em Products. Vamos vir até este lado aqui, olha, da tela e vamos clicar sobre esta opção, Educacional Acesso. Aqui nós podemos clicar em Get Products. E abaixo vão aparecer todos os softwares aqui que nós podemos baixar com a nossa conta de estudante. O Revit está aqui, olha, vocês simplesmente clicam aqui em Get Start. Ele vai pedir novamente para que vocês coloquem o e-mail de estudante de vocês. Clicam em next. Colocam novamente a senha. Clicam em sig. Podem clicar nesta opção aqui, olha, Get Autodesk Software. E agora sim, nós vamos clicar aqui, olha, em Get Products para fazer o download do Revit. E aqui, pessoal, vocês podem ver que aparece a plataforma que vocês querem instalar. A minha é o Windows mesmo. A versão do Revit, olha, se vocês clicarem aqui, tem as versões anteriores também, até a 2020. Eu vou deixar a 2023. E aqui, para vocês escolherem o idioma. Vocês podem deixar em inglês mesmo, vocês podem procurar outro aqui. Se vocês desceram aqui, olha, vocês encontram o português aqui. Eu vou clicar em português. E aqui, olha, aqui abaixo tem a opção Install. E tem a opção Download. Eu sempre utilizo a opção Install, ok? Porque eu já tentei uma vez fazer pela opção Download e deu um erro. Então, no meu caso, funciona melhor a opção Install. Clico aqui e clico nesta outra opção, Aceitar. E ele pergunta se eu quero abrir ou se eu quero salvar como. Eu vou salvar na minha área de trabalho. Vou salvar lá, já selecionei a minha área de trabalho, salvar. E ele já salvou o instalador do Revit lá na minha área de trabalho. Então, eu vou minimizar aqui a página da internet. E vou clicar aqui, olha, com o botão direito do mouse, sobre o instalador do Revit. Vou clicar nesta opção Executar como administrador. Agora, ele aparece aqui que está preparando para a instalação. E eu vou avançar o vídeo, porque ele demora um pouquinho. E pronto. Agora, abriu aqui, olha, esta caixa perguntando aonde eu desejo instalar o software. Eu vou deixar em C mesmo, ok? E vou clicar aqui em Instalar. E agora, aqui, ele vai começar a instalar o Revit. Bom, pessoal, vocês viram que agora ficou ativo aqui um botão de Iniciar. E apareceu uma mensagem aqui, olha, que é possível iniciar o produto enquanto a instalação ainda está em andamento. Tá? Para chegar até esta parte aqui, eu acho que demorou, em média, aqui, uns 40 minutos. E eu vou, então, clicar aqui em Iniciar para iniciar o Revit. Aqui, como é a primeira vez que eu estou iniciando o Revit 2023, ele também demora um pouco. E eu vou avançar o vídeo aqui novamente. Aqui apareceu uma mensagem, olha, antes de iniciarmos, conta-nos um pouco mais sobre você, para que possamos personalizar sua área de trabalho. Eu vou fechar, eu não vou fazer isso aqui agora. Agora, se vocês quiserem, vocês clicam aqui em Iniciar e colocam aqui as preferências de vocês, ok? Eu vou fechar essa mensagem. E olha aqui, abriu o Revit 2023. Eu vou clicar aqui em Novo, para abrir um novo projeto. Vou clicar aqui em Modelo de Arquitetura. E vou clicar em OK. E olha, pessoal, o Revit já abriu aqui. Para mim, não apareceu para alugar com a conta de usuário, porque eu já estava com o AutoCAD aqui instalado, entendeu? Então, ele já veio aqui, olha, automaticamente já entrou na conta. Mas caso para vocês apareça aqui uma caixa pedindo para alugar com a conta de estudante, vocês só clicam sobre a opção e colocam lá a conta de estudante e a senha de vocês, ok? E vai abrir aqui normalmente. E olha, pessoal, se nós clicarmos aqui, olha, no instalador, vocês podem ver que ele já terminou aqui a instalação, enquanto eu estava abrindo o Revit. Eu posso, então, clicar aqui em Concluir. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like, inscrevam-se no canal. E qualquer dúvida, postem aí nos comentários, que assim que possível eu respondo, ok? Até a próxima, então, pessoal. Tchau, tchau. E aí Obrigado.